Olá galera, trazendo mais um vídeo galera, o vídeo de hoje vai ser novidades obrigadas né, que chegaram aí, as novidades recentes, as novas coisas E galera, as novas coisas é que chegaram aí, e lembrando uma coisa, eu sei que não tava gravando vídeo nesses dias, mas é porque eu tava meio de folguinha né, nesses dois dias, de segunda e terça Porque, assim, eu gostei dois vídeos, dois vídeos diariamente, no mesmo dia, e como eu faço isso, geralmente no outro dia, eu já fico com folga, tipo a folga Porque só um vídeo, só uma vez no dia, tipo por exemplo, eu gravo um vídeo e já solto no mesmo dia, só que eu solto só um agora E quando eu solto dois, no outro vídeo, quer dizer, no outro dia né, o vídeo já serve pro outro dia, então por isso que eu não solto Quando eu não solto vídeo, é porque eu espero o vídeo pegar mais visualização, como aconteceu né, tem dois vídeos aí, quer dizer, tem dois vídeos aí Que tá crescendo, e eu tô muito com furno nesse vídeo aqui, porque eu tô falando rápido demais E não dá nem tempo de pensar né, uma só pra pensar na nova visualização dos tubigais, aí já fico logo, já fico logo com sangue no olho Mas vamos logo pra novidade aí, e lembrando, eu gravei esse vídeo aqui, que tá vendo na tela aí E eu já editei ele, então eu só tô reproduzindo minha voz nele, e claro que vou dar uma embaraçada toda aqui na minha voz Mas vamos logo pela roleta aí né, que vai tá aparecendo na tela de vocês aí, não sei que horas, ó apareceu E basicamente galera, essa roleta aqui, que vocês tão vendo aqui, vai ser o seguinte Bom, como você pode tá vendo ali né, um influenciador aí no canal, que eu sou da guia dele Né, ele falou que pode ser que você rode três ou uma vez, mas eu não julgo ele Mas como você pode tá vendo aqui embaixo aqui né, essa partezinha aqui, tá escrito que você só pode gerar uma vez, gente, só por dia Então você vai poder gerar ele por dia, só que tem por exemplo, ah, você não vai gerar ele por dia, aí o negócio vai ficar preto igual o anúncio Vai ter que esperar o dia até acabar, até chegar o horário que você clicou né, literalmente pra pegar o negócio Eu acho o seguinte, acho que vai funcionar, você vai apertar o negócio, vai girar, você vai ganhar sua recompensa E daí quando você ganhar sua recompensa, ou quando você voltar, você vai querer apertar de novo, só que acho que vai custar gemas Não sei quanto você vai custar de gemas, mas vai custar né, claramente, porque o jogo não é tão fácil assim né Então vamos logo pra próxima coisa aqui, que vai ser a roleta, que é a recompensa E eu vou falar tudo pra vocês da recompensa que vai ter no jogo E a recompensa que vai ter no jogo vai ser skins, como vai tá aparecendo na tela aí agora, mais skins aí Essas são as skins aí, não sei como que o vídeo já acertou bem na hora né, só tava enrolando Mas vamos logo, já dei parra no vídeo aqui E basicamente o que vocês vão ganhar nessa roleta Vai ser sorte pra você ganhar uma coisinha aqui, ou você vai bugar o jogo porque você é o bugador de jogo E basicamente nessa roleta né, voltando pro vídeo, você vai ganhar o que? Você vai ganhar skin comum Incomum E você vai ganhar lendário, raro e épico E também você vai ganhar 10 gemas né, e essas fichas aí O máximo das fichas, até agora o que eu vi no vídeo lá do cara, lá do Tubeguys, no canal dele Era o... era 75 As gemas eu não vi quanto, que é o máximo na roleta, mas Claro que eu dei um print aí, mas ela não vai aparecer né, enquanto foi lá E também não mostrou no vídeo, é o que eu acho E vamos pro próximo foto aí, que vai ser a foto do... dos torneios aí, ou do mapa aí É do mapa, pra ser sincero, que é o novo mapa Que vai tá aparecendo agora pra vocês aí É, nossa né, não apareceu agora porque, geralmente como eu disse né, galera Eu já gravei esse vídeo e só resolvi agora gravar Porque eu só tive um tempinho agora Mano, eu sinto um monte de vocês, tô sendo muito atrasado nesse vídeo, cara Mas como eu disse, eu já gravei o vídeo, editei E estou gravando ele num outro dia, então nem sei que vai aparecer esse vídeo aqui Também nem olhei que vai aparecer, que é a... é... a sincronia, pra ser sincero Mas como você pode ver aqui, é a skin, né, que tá aparecendo aí pra vocês Eu coloquei esse negócio vermelho aí porque... é o cara, né, que é o... acho que é o dono do jogo Ou alguma coisa assim E daí eu... eu só coloquei vermelho assim pra aparecer eles, né, e pra não dar direitos orais assim, né Porque... pô, sinceramente, né Então vamos lá pras skins Chegou quatro skins novas que são confirmados Né Menos a do Robô, que eu disse no vídeo lá e tal Que talvez ela podia ter vindo Mas não foi confirmado nada E, mas sinceramente Essas quatro skins que eu mais gostei Foi a do Guaxinim, o Buu e a Valkyria Eu decidi, né, claro Mas o que eu mais gostei meu foi o Guaxinim E eu acho, na minha opinião, que a Valkyria vai ser lendário Junto com o Robô O Robô vai ser épico O Detetive, ele tá mais pra ser lendário ou épico Mas eu acho que ele combina mais com o épico O Guaxinim, eu acho que ele vai ser épico ou lendário Mas o Ranguston também é épico E talvez eu já vou logo pulando pra parte do feed aqui Porque eu não quero me enrolar muito, não é tudo O vídeo dei muita corte aqui que eu dei E vamos pro mapa Eu não dei corte aqui Porque eu deixei sair o som mesmo Tirando o som do jogo atrás ali, né Que é o que eu tava jogando E é o seguinte Eu também coloquei o negócio vermelho ali Porque o dono do jogo apareceu E aqui é o novo mapa que vai ter, né O novo mapa, como vocês podem ver, tá aí E esse negócio do ovelho Certeza que você vai poder usar uma puff Como assim, Maurício, uma puff? Porque esse negócio do ovelho, como vocês puderam ver Quando o personagem, ele pisa O personagem sai voando e perde o controle E também tem esse negócio no meio aí Como vocês tão vendo aí Acho que você vai poder usar um puff nele, né Tipo, pular da ele, esse negócio em cima, esse negócio E já pular pro outro lado, que é esse negócio amarelo aí Ou esse puff também pode ajudar você, eu não sei, né E aqui é onde de certeza que a galera vai usar puff Aí você vai falar Como assim a galera vai usar puff, mano Por exemplo A galera, eu acho que vai, tipo, dar um pulo Nesse bagulho Porque eu já sei dois puffs pra estar aqui nesse negócio Só que eu não sei se tem que vai conseguir mesmo, né Por exemplo, passar pela lateral Que é a esquerda ali, como você pode estar vendo Que é nessa direção aqui Ou a galera vai, tipo, que esse negócio vai ir e voltar Tipo, como vocês tão vendo no vídeo agora, ó O negócio vai e vai voltar E isso vai ser prejudicado também Mas acho que aí da esquerda vai ser mais atrasado Do que ir pelo meio E também outra coisa que eu falei pra vocês, né Que ela vai usar bastante Que vai se pular aqui pelo outro lado Aí você vai falar Como assim pular por aqui do lado? A gente vai pular por aqui, ó Tipo, o negócio tá vindo E vai dar uma voltinha por trás do negócio E aqui também, né Que vai ficar por lá que eu te falei E tal Que é o novo mapa aí E aqui é certeza Que vai te prejudicar bastante Mas também aqui vai ter, acho que, duas pulas Mas a segunda Não sei se vai dar pra conseguir A primeira pulsa é com o outro Não sei se é passar pela lateral Ou o cara vai dar dash, né Tipo, no ar Como por exemplo, assim Ele vai pular E vai dar o segundo pulo E vai dar o dash Não sei se é possível, né Como por exemplo O cara dá um pulo E o segundo pulo Pra chegar até o outro lado Que é o outro jeito Ele vai chegar aqui Se não tiver azar, né O negócio vai baixar bem na hora Mas isso aqui também vai prejudicar bastante Pra aqueles que Quer passar e o negócio vai baixar bem na hora E você vai perder E aqui também tem arranque Que é arranqueado e tal Dos torneios Os torneios tiveram uma maioria, né Que estava meio bugado Que o avançador disse lá, né Porque eu literalmente não entendi nada Que o dono do jogo falou E... Nossa, peraí Eu preciso de respirar aqui, né Cara Que eu tô nervoso Mas a arranqueada aqui Pra você funcionar da seguinte forma Ah, eu quero jogar com pessoas melhores Eu quero ver minha jogabilidade Então vai ter arranqueada Pra você jogar com aquelas pessoas melhores Pra disputar E ver se você tá bom no jogo E tudo E vai ter os pontos lá De arranque Que você é bom Ou sim ou não Não sabia como é que ia funcionar Porque ele não mostrou isso no vídeo, né Mas talvez tenha isso E provavelmente Esse negócio aqui Que está dizendo Que não tem players assim Tipo Não tem torneio de players Tipo Acho que vai Aparecer os players ali Que é pra ter um x1 Né Porque o pessoal Acho que é bom No jogo agachante Não é Pode ter mais inspiração aqui E isso aqui Já é a final do vídeo Né Que você aproveitar Acabando já o vídeo O vídeo ali Eu agitei E tudo E esse negócio aqui Como vocês estão vendo Vai ser a seguinte forma Esses torneios Que a pessoa Vou realizar Tipo Esses torneios Dos financiadores Não sei se vai Todo mundo Vai conseguir fazer O torneiozinho Que é naquele torneio rank Né Todo mundo sabe Mas eu acho que aqui Vai funcionar De forma Nos torneios Dos financiadores Eu acho que eles vão Colocar Tipo Eles vão poder colocar Soco Ou não soco Por exemplo Ah Ninguém vai usar Nenhum Soco Chute Ou coração Aí tipo Outro Todo mundo Vai dar Só o coração Eu acho que vai funcionar Assim Ou tipo Ou tipo Só vai Ser tipo Ah ninguém vai usar Nada Ou vai dar tudo Mas esse é uma notícia Né Por enquanto No jogo E mano Olha Eu tô falando Bem rápido Cara Porque galera Se você vai saber Já falei aqui no vídeo Mas galera Deixa seu like Inscreva no canal Ative o sininho E me ajute A bater 1k E também Nós conseguimos Bater 100 coroas Já estamos com 138 coroas E logo logo Sai mais vídeo Aí né Pra quinta E sexta Fui